Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu quero te desejar um ótimo dia hoje pra você, que Deus me abençoara a tua casa, a tua família e que me ande tudo certo na tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Gente, coisa normal que a gente faz durante os dias, né? É a gente colocar o dedo pra pegar a nossa digital em alguma coisa que a gente vai fazer. E esses dias, quando eu coloquei o dedo, apareceu o meu nome todo, as minhas coisas, né? E aí eu achei muito interessante, eu parei pra pensar, porque... Mas, gente, Deus é incrível, né? E eu comecei a pensar, mas, gente, cada um que coloca o seu dedinho é uma pessoa. Aparecem os seus dados. Gente, como que Deus fez cada um separadamente? Cada um tem um jeitinho, né? Você tem um jeito de lidar com uma dificuldade, a outra pessoa tem outro jeito. Isso é o que torna especial. Sabe por quê? Porque Jesus ama você do seu jeitinho. Do jeitinho que você é, ele te ama. Às vezes você fica, ai, eu não sou tão fiel quanto aquele outro, eu não tenho tanta força quanto ela. Jesus te ama do jeitinho que você é, né? Jesus cuidou do mínimo detalhe. Você acha mesmo que ele não vai cuidar da tua família? Você acha mesmo que ele não vai cuidar da tua vida? Ele cuidou do mínimo detalhe pra você ser especial. A tua casa, a tua família, você é especial. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Tô falando com guerreiros e vencedores do Senhor nesta manhã.